Quando o Senhor falou a Ezequiel Ponte em pé e contigo vou falar O profeta de Deus se levantou E com reverência pôs-te a escutar Ponte em pé e contigo falarei É para ti a mensagem do céu Ó profeta de Deus Fique atento Para anunciar a casa de Israel Eis que irás falar A um povo rebelde Que a minha voz não quer mais escutar Vão de saber que por mim foste enviado Ponte em pé e contigo falarei É para ti a mensagem do céu Ó profeta de Deus Fique atento Para anunciar a casa de Israel Ainda hoje Deus não fala Há homens caídos E com reverência pôs-te a escutar E com reverência pôs-te a escutar Sim, falarei Sim, falarei Sim, falarei É para ti a mensagem do céu Sim, do céu O profeta de Deus Fique atento Para anunciar a casa de Israel E com reverência pôs-te a escutar E com reverência pôs-te a escutar E com reverência pôs-te a escutar